Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra crescer Meu Deus, ajudo ele quem quer irá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra crescer Meu Deus, ajudo ele quem irá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra crescer Meu Deus, ajudo ele quem irá Ninguém pode parar quando ele quer fazer